Olá pessoal, passando rapidinho aqui só para fazer um esclarecimento em relação ao concurso da Prefeitura de Curitiba. Muita gente com dúvida na nomenclatura dos cargos, afinal de contas foram autorizados muitos cargos nesse concurso público. Em primeiro lugar é importante entender que na sexta-feira foram divulgados os editais de vários concursos, da área de docente, da área de engenharia, da área de medicina, e dois cargos em particular de nível médio estão causando confusão nos candidatos, que são os cargos de fiscal de nível médio e fiscal de posturas. Atenção, porque esses cargos, conforme consta no edital, e se você não tiver, pede para mim que eu te mando o edital, está no site da UFPR, esses cargos são para fiscal de fiscalizar feiras, fiscalizar praças, fiscalizar patrimônio do município. Não é fiscal tributário. O cargo de auditor de tributos, que exige nível superior em áreas específicas como administração, economia, contabilidade, direito, tecnologia da informação, gerência administrativa, esse edital ainda não foi publicado hoje, terça-feira. Quando o prefeito deu uma entrevista, ele falou que iam sair os editais na sexta-feira, mas alguns cargos, como o auditor de tributos e o agente administrativo, seriam a partir de segunda-feira, entre o dia 4 e o dia 8. Então, não saiu ainda o edital do concurso para auditor de tributos, o fiscal do ISS, como a gente chama, e nem para o cargo mais procurado, que é o de agente administrativo de nível médio, que é um cargo burocrático de atuação dentro das secretarias municipais. É um cargo administrativo. Então, quem quer fazer o cargo de fiscal e fiscal de posturas, que é de nível médio, beleza, vai lá. Um detalhe, o curso aprovação não vai oferecer curso preparatório para fiscal e fiscal de tributos. O programa é português, matemática, raciocínio lógico, informática e a legislação específica, né? Mas nós não vamos oferecer um curso com essa legislação específica. Ah, e se eu quiser assistir só português, matemática e informática? Pode se matricular que dá para assistir sim. O cargo de agente administrativo, nós estamos aguardando o edital, porque o último edital desses concursos de nível médio foi em 2006, são mais de 13 anos. Então, realmente, o valer do último edital é um pouco perigoso. Então, nós estamos aguardando para ver se o agente administrativo vai ter direito constitucional, se vai ter direito administrativo, se vai ficar só no português, matemática e informática, aquela parte de relações humanas que caiu em 2006. Vamos aguardar para ver, ok? Então, estamos nessa semana, hoje, estou gravando vídeo, hoje é terça-feira, temos aí o decorrer da semana. Temos curso preparatório para o auditor e para o agente administrativo, esses cursos já estão acontecendo, está tendo aula de nivelamento, você quiser ir lá assistir uma aula demonstrativa gratuita, vai lá, ok? Grande abraço para vocês aí, se tiver dúvida, manda aí para mim. Não esquece de dar o joinha no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, não esquece de compartilhar. E aí, se você não assinou ainda, clica aí no sininho para se inscrever no nosso canal para receber as notificações, ok? Está com dúvida? Manda WhatsApp para mim, 41-999-6921-29. Quer informações sobre o curso preparatório? Isso não é comigo, eu não cuido do curso aprovação. 41-997-574237, uma central de relacionamento, vai atender você, prestar informação sobre cursos presenciais. Eu passo informações para vocês aí sobre coaching, né? Sobre editais, sobre provas anteriores, o que você quiser, ok? Grande abraço para vocês aí, hoje eu volto depois, mais tarde, com notícias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.